Música Exato, acalmo os sentidos dos erros por nós Trago e não traço, faço, não caço O amor da morena não fica, faço, faço É o final de sua mensagem, Holiday, é um dia de paz O sol não mata o amor, Holiday, eu já não me peço mais Música Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no espaço Vem o compasso, igreja e julga o passo Passi na tua escola de samba, do lado do espaço É mesmo? Exato, acalmo os sentidos dos erros por nós Trago e não traço, faço, não caço O amor da morena não fica, faço, não caço O amor da morena não fica, faço, não caço George, alegre e nãoностью Amém. 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 Amém.